Eu estava sentado na cadeira e estava na nuvem Eu estava sentado na cadeira Minha irmã vai fazer um teste de drive no meu carro Os meus irmãos vão se aproximar Vamos ver como as coisas estão se sucedendo ai Olha o que era Olha ele abriu o vindo para nós ver Vamos lá 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 Bafes a disso dá uma pisadinha, dá mais uma pisadinha, só cuida o Santana ali, dá mais uma pisada, arrancada de primeira e segunda, só cuida o carro do Renato, opa, opa, essa parte não precisava, mas tudo bem, tudo bem, vai lá, isso aí, aí, agora volta aqui que eu vou mostrar como é que se faz, tem primeiro e segundo, tá, mano, deixa eu só te mostrar, tá, e aí, mano, e aí, como é que dá sentido, agora tu vai filmar teu irmão, dando aceleradinha deixa o poto morto aí, não, pode deixar aí em cima, solta, solta, e aí, solta o morro, mas eu sinto, mano, aqui até isso tá com problema, mano, coitado do meu carro, ele está com alguns defeitos, mas deve ser lá, lá, mano, André saindo agora, só vou mostrar pra ela, ó, aí André, segue e domina aí, é, bom, isso aí, e aí, bom, isso aí, olha aí, aí, eu sinto, A gente vai nos gritar de um copo ... 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 Essa emoção do descarga furado é que ele já vai trocar. Essa emoção do descarga furado é que ele já vai trocar. Essa emoção do descarga furado é que ele já vai trocar.